Música Fazer com que medicamentos com prazo de validade vencido ou que sobraram de algum tratamento tenham destinação adequada e não sejam jogados no lixo comum ou no esgoto doméstico contaminando o meio ambiente com substâncias que podem ser tóxicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes que foi aprovado pelos parlamentares. A proposta dispõe sobre a logística reversa de medicamentos e busca definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos descartados pelo consumidor. Conforme o projeto, estabelecimentos como farmácias, laboratórios ou centros de pesquisas laboratoriais deveriam passar a contar com pontos de coleta para esses produtos. Os medicamentos vencidos seriam então armazenados, transportados e restituídos pelo próprio setor empresarial dando a eles a destinação final ambientalmente adequada. Em janeiro deste ano, o governo sancionou o projeto, mas com um veto parcial ao artigo número 5 da proposta que determina que os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos deveriam se adequar ao disposto na lei em até 180 dias a partir da publicação. A imposição foi considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado mas os deputados rejeitaram esse veto, validando a proposta original do deputado Kennedy Nunes. O veto, tinha duas coisas ali no veto do artigo 5º. O veto dizia que a lei tinha que, os fabricantes tinham que se adequar à nova legislação em até 180 dias e que exigia que todas as cidades que, até 30 mil habitantes, a obrigatoriedade de colocar em pontos específicos. Não adianta fazer uma lei se não tiver nenhum tipo de prazo e punição. Toda lei existe. O que tem que ser feito e ao não ser feita uma punição. Então eu acho que ficaria inócua a lei aprovada sem o artigo 5º. Derrubamos por unanimidade, as pessoas entenderam a importância que tem e agora, a partir de agora, os fabricantes vão ter que dar o jeito. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial a um projeto de autoria do deputado Jerry Comper que determina às empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. O objetivo principal é evitar a venda e a transferência desses veículos, corrigindo uma lacuna na legislação vigente.